No Deunisto de Bona, Emerson cobrou a penalidade e colocou a céu em vantagem, 1 a 0. Depois, falta cobrada por Max e Marlon desviou, 2 a 0. Sol Sales roubou a bola e serviu Matheus, que fez o terceiro do Chopinzinho. Escanteio cobrado, Max tentou e no rebote, Luquinhas fez o quarto. O Coronel foi descontar no final, Vini tentou e no rebote, GL mandou para o gol. Final de jogo, Chopinzinho 4, Coronel vivida 1.